Começou hoje a troca de ingressos pelas pulseiras que dão acesso ao Festival Girasol, o evento que vai girar Teresina no sábado e domingo com muito rock e MPB. Há três dias do festival, dá pra sentir o ritmo que aquece quem não perdeu tempo para trocar o ingresso pela pulseirinha. Vencida a primeira ansiedade, Marina agora conta os minutos para vibrar na Arena do Teresina Shopping neste fim de semana. Esse festival vai ser um bem especial para mim, não só pela volta dos eventos, como porque a banda de um dos meus amigos foi a primeira finalista da seletiva e eu estou emocionadíssima. Há pulseiras para quem vai participar apenas um dia e o passaporte para quem não abre mão de acompanhar as mais de 20 atrações nos dias 17 e 18 do primeiro Festival Girasol. Basta apresentar o QR Code da compra do ingresso para receber a pulseira. O seu QR Code que você recebeu, o seu ingressozinho que tem no QR Code ou no celular, só chegar nos nossos balcões e trocar pelo seu dia correspondente. A entrega começou hoje e segue até sexta-feira, de 10 da manhã às 10 horas da noite, no primeiro andar do Teresina Shopping. Fica em cima da loja oficial no térreo. No sábado, o espaço só vai funcionar pela manhã. É possível fazer a troca do ingresso pela pulseira também no sábado e no domingo no local do evento. Mas a organização alerta. A troca antecipada garante tranquilidade. A ansiedade não deixou o socorro esperar. Faz muito tempo que eu não vou a um show, então assim, estou bem, na expectativa bem bacana. E vai ser um festival bacana, tenho certeza. Tem alguma atração especial para você? Tem Alceu Valencia, daqui Rock Moreira, tem a banda Alma Rússia, que eu gosto muito das bandas locais de Teresina, são ótimas, são excelentes também. Quem já está com a diversão garantida pode também adquirir os lindos copos personalizados. Os ingressos também continuam à venda na loja oficial do Teresina Shopping, no Armazém Paraíba e no site ingresso.com. Ah, e tem novidade, um espaço VIP com atenção e visão privilegiadas. Quem comprou a pista pode fazer o upgrade. Está lá no Instagram da gente como fazer, é só fazer o upgrade, é um preço um pouco mais caro, mas você tem alguns benefícios ali. Uma visão um pouco mais ampla, você vai ficar a um metro de altura de todo mundo.